O que achas que fariam Robert Pattinson e Hugh Jackman se se cruzassem durante a promoção de um filme no Japão? Vamos lá pensar em que é que o Japão é famoso. Talvez comecem sushi? Não, muito fino. Talvez lêssem uma banda desenhada manga? Né, pia, eles não sabem ler japonês. Mas, já sei, fariam um duete no karaoke. E não é que foi mesmo isso que aconteceu. Hugh e Robert cantaram juntos num bar de karaoke em Tóquio. E entre as batidas de uma canção da Britney e da Beyoncé, Kristen Stewart juntou-se à festa. Os resultados, bem, talvez seja melhor não pensar nisso. O que se pode esperar do Wolverine.